Eu vou, para a primeira pergunta, eu vou dar uma comparação que é a seguinte. Você conhece, enfim, não sei se você sabe jogar xadrez, mas você pelo menos sabe como é o jogo de xadrez, tem uma certa ideia. Você conhece um jogo muito mais, assim, para as senhoras, etc., é o jogo de damas, que você é a cada duas pedras. Bem, o jogo de damas é um jogo mais toca do que o jogo de xadrez. O jogo de xadrez tem outra substância. Mas o jogo de xadrez exige um esforço que o jogo de damas não exige. É uma coisa evidente. Você imagine um homem que diga o seguinte. Eu gosto mais de jogar dama do que xadrez, porque dama para o xadrez obriga o esforço intelectual. E eu não gosto de esforço intelectual. Enquanto dama é um jogo muito facilzinho. Então eu gosto de jogar. Você fica com boa impressão desse homem? Não, não. Um homem que não vale nada. Ora, há dois modos de viver. Ou a gente considera a vida como um jogo de xadrez ou como um jogo de damas. Há uns porcas que querem levar a vida como um jogo de damas. É a vida facilzinha, gostosinha, agradável, etc., sem complicação. E esses levam uma vida de zero. Está cheio aí. Bem, agora há uns outros que têm valor e que querem levar uma vida como um jogador de xadrez. Porque acham que esta vida é mais à altura de um homem. O homem enfrentando as dificuldades do jogo de xadrez vive mais plenamente do que jogando a cada joguinho de damas. Bem, então, o homem que quer ter a luta na vida é um jogador de xadrez. E um que quer ter uma vida sem luta é o jogador de damas. Então, imagina agora um campeão de xadrez. Vai para o campeonato. Imagine que ele diga o seguinte. Diga, é, que coisa, cacete. Eu agora vou ter que fazer um esforço muito grande, estou com uma preguiça. Esse não vai ganhar o campeonato. Mas se disser, eu agora vou ter que dar uma... Uma laista, uma contribuição de minha cabeça. Primeira ordem. Vou girçar-me colossalmente. Esse, qual dos dois, qual dos dois no fundo, aproveita melhor a vida? O jogador de dama pensa que é de dama. É um bobo, ele não viveu. Você já ouviu falar da Divina Comédia, não? Sim. Dante, com Virgílio, etc, etc. Tem um episódio na Divina Comédia, que é muito interessante. Quando eles chegam no inferno, naturalmente isso não é fantasia, não é poesia. Chegam no inferno, antes de entrar no inferno, do lado de fora, eles encontram umas almas muito atormentadas, mas que nem o inferno quis receber. Dante pergunta a Virgílio, que é quem está fazendo o papel de Cicerone dele. Pergunta quem são esses. Ele diz que são aqueles que quiseram passar pela vida sem receber elogios nem censuras, porque não quiseram lutar na vida. Por isto nem o inferno quis saber deles. Tem então essas palavras que ficaram famosas porque... Eu não sei ler poesia, mas um declamador diria isso de um modo bonito. Em italiano é lindo. Nono ragionare del oro, ma guarda e passa. Não raciocine a respeito deles, mas olhe e passe. São jogadores de damas. Então, nossa vida é uma vida de jogador de arco e xadrez. Eu sei, mas sendo feito isto por amor a Nossa Senhora e sendo próprio da vida vivida, a vida de combate, a gente se aproxima com alegria e lá vamos. E é assim que nós devemos nos aproximar de nossa hora. Está claro, meu filho? De uma resposta eu respondei duas perguntas. E ganhei o tempo de vocês, em vez de eu ficar muito tempo aí prendendo vocês, é bem vivo. Então, Salva Maria, nessas três avalias eu vou pedir para vocês... Eu vou acontecer, eu vou dar uma intenção especial. É Nossa Senhora dar a vocês a coragem de fazer dessa vida uma batalha. Porque se não chega a hora, não tem coragem. A coragem é dada por ela. Fora disso tem que ter coragem. Eu não acredito em um homem corajoso, a não ser o homem que Nossa Senhora abençoa. Então, vamos rezar três avalias.